Música Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar Eis que dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador pode atacar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador 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 Obrigado.